Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de decisão que obrigava o município do Rio de Janeiro a manter o atendimento durante o recesso e as férias escolares às crianças matriculadas. O ministro entendeu que houve afronta à legislação que estabelece um cronograma de aulas nas creches e ficou caracterizado risco de lesão à economia pública. E o STJ enviou ao Supremo Tribunal Federal o habeas corpus do desembargador aposentado Carlos Luiz de Souza, condenado em um processo administrativo do Conselho Nacional de Justiça à pena de aposentadoria compulsória por venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins. O ministro Humberto Martins pontuou que no decorrer da instrução penal não restou nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função que justificasse a competência criminal do STJ no caso. O ministro destacou também que a Constituição fixa a competência do Supremo para analisar habeas corpus impetrado contrato de Tribunal Superior. Finalizando os destaques da semana, o ministro Humberto Martins negou pedido de um servidor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para circular nas dependências do órgão sem ter que apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Humberto Martins lembrou que o Supremo Tribunal Federal tem decisões autorizando o uso de instrumentos indiretos para estimular a população a se vacinar, como a exigência do comprovante para ingresso em locais públicos e privados. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!